Desde pequeno Vão sem terra, ver o horizonte tão longe E saber que tão perto dali ficou Tudo que vinha crescendo de bom aqui dentro da gente Ter que se andar para frente e sem olhar atrás o que se deixou Não se deseja o pior inimigo, tão sujo presente Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam João sem terra Filho de um solo estrangeiro Que acabou me renegando E quando chego primeiro João sem terra Sonhar com noites de inverno Onde o frio põe na mesa o vinho e o pão Um foi tirado a videira O outro amassado por tua mão Ter que lembrar todo dia do medo que te fez deixar teu chão Nem é o pior inimigo Se quer tão amarga a recordação Ver o horizonte tão longe E saber que tão perto dali ficou Tudo que vinha crescendo de bom aqui dentro da gente Ter que se andar para frente e sem olhar atrás o que se deixou Não se deseja o pior inimigo, tão sujo presente Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam Desde pequeno me chamam João sem terra Filho de um solo estrangeiro Que acabou me renegando Fico onde chego primeiro João sem terra Filho de um solo estrangeiro Filho de um solo estrangeiro Que acabou me renegando Fico onde chego primeiro João sem terra Filho de um solo estrangeiro Porque é e Sauca Eu tenho o pior inimigo Eu tenho o pior inimigo E eu tenho o pior inimigo Eu tenho o piorîtinho Eu tenho o pior inimigo